Ó Senhor amado, Deus querido, Deus bendito, Deus de amor e Deus de compaixão, a Tua Palavra nos relata no primeiro livro, Senhor, no primeiro livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento, já no capítulo 1, ó Pai, a partir do verso 1, o Senhor diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, a terra, porém, estava vazia, sem forma. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Ó Pai amado, observa, Pai, nesta palavra que naquele momento não existia nada e Tu criou, Tu trouxe a existência, ó Pai, o que não existia. E havia trevas, ó Pai, escuridão, ó Pai, mas o Teu Espírito, o Teu Espírito pairava, pairava sobre as águas. Então, neste momento, ó Pai, nesta madrugada, Senhor amado, esta pessoa que se encontra, ó Pai, em escuridão, ó Pai, sim, em trevas, sim, Senhor, nas trevas e na escuridão da angústia, da opressão, dos problemas, das dificuldades, ó Pai. São trevas que elas estão vivendo. A escuridão das angústias tem sufocado o Seu coração. Tem, ó Pai amado, perturbada a sua mente, Senhor. E neste momento, ó Pai, nós rogamos com o Teu Espírito Santo, assim como o Teu Espírito Santo pairava sobre a face das águas em meio àquelas trevas, no dia da criação. Vem com o Teu Espírito, Senhor, pairar sobre a vida desta pessoa, dando a ela fé, esperança, saída, solução, resposta, e que ela ouça da Tua parte, assim como o Senhor disse naquele momento na criação, haja luz. Ó Senhor, que haja luz neste momento, nos caminhos desta pessoa. Haja luz. Abre, ó Pai, a luz do entendimento na vida dela, mostrando a ela o caminho, apontando a ela a direção. Ó Pai, orientando a ela o norte que ela tem que seguir, os rumos que ela tem que tomar. É o que nós te pedimos, ó Pai, nesta madrugada, crendo, confiando, acreditando em Ti. E tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus e pela fé. Pela fé te agradecemos em nome de Jesus.